Música 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 Oi mamãe, mamãe, mamãe desse mundo, tudo bem meu bem? Tudo ótimo comigo, graças a Deus e olha o que nós temos aqui cara, olha quem chegou caixinhas dos correios, correios passando por aqui, ótimo, maravilhoso em encomenda da linda Marciela me enviou os produtinhos todos da beira rainha da linda Tô muito feliz, porque demorou, sabe? Demorou, os correus aqui em São Paulo Estavam de greve, então demorou Muito pra chegar, ficou preso, não correu Enfim, foi uma luta só Mas chegou, e já começa deixando o like Já começa deixando o meu like Bonito, cheiroso, maroto Seja mais, se inscreve no canal, meu amorzinho Então também temos esses vídeos de recebidos Comprinhas, aberturas de caixas E afins, tá? Vamos lá então Vou começar a abrir essa coisa maravilhosa Ai, mas Gente, já segue a má Tá? A má, ela entende Tudo que mais um pouco sobre a abelha rainha Vocês que são da região De Borangaba, a Marciele Tá aí, galera Chama ela, ela vai te dar todos Os toques sobre a abelha rainha, tá? Ela também coloca no correio, via correio Ela tem uma página maravilhosa Um perfil maravilhoso no Instagram Onde ela consegue explicar tudo Onde ela explica, né? Onde ela explica tudo sobre a abelha rainha Vários posts, várias coisas bacanas Então vale muito a pena vocês ir lá Vai seguir ela E entrar em contato com ela Caso vocês queiram comprar alguma coisa Se eu não me engano, ela também envia E principalmente pra vocês Que é de Borangaba e região, tá bom? Esse pessoal aí, ó, do interior, tá? Pode procurar a Marciele Porque ela sabe tudo Ela tem todos os produtos E ela é um amorzinho de pessoa, tá? Ela é uma fofa Que vai te atender muito bem Tenho certeza Vamos lá Vamos abrir isso daqui Com a minha super tesoura, cara Ai, tô morrendo de medo, gente Do correio ter maltratado a nossa encomenda A minha super tesoura é assim, ó Agoniadas com medo do correio ter machucado a nossa encomenda A nossa encomenda, né? Porque correio é filho Eu não confio não Você só ouvia no correio? Eu não confio não Eu falei, pô Joga tudo Taca tudo de qualquer jeito Ai, é uma luta Ai, esse negocinho aqui, ó Não sei se eu abri certo Mas eu abri aqui, ó A gente tá conseguindo abrir daquela forma, assim, sabe? Eu fiz alguma coisa de errado, eu acho Ou a caixa dessa vez é assim mesmo, né? Ai, gente, qualquer coisa Ai, que amorzinho Cara, olha essa Marciele Eu não tô acreditando Essas coisas, olha só Olha, olha isso Olha que coisa linda, gente Tudo no saquinho Cara, é muito Mas é hoje batendo Vou dar a sua cara Vou dar na cara dela Olha que coisa mais linda, mano Temos aqui batons também Acho que ela já separadinha já, né? Nossa, que cheiro gostoso Verdade Eu falei que eu queria essa coleçãozinha aqui, ó E ela me mandou Vou te bater, Marciele Vou socar, socar Temos batons Imagina, olha o tanto de batons Cara Olha o tanto de batons Que a Marciele me enviou Meu Deus E todos os recadinhos, tá? Todos os recadinhos Olha, são dois Quatro, cinco, seis, oito Batons aqui Meu Deus Vai ter vídeo de batons Por quê? Ela quer que eu faça um vídeo separado Dos tipos de batons Tem muitas linhas de batom na Abelha Rainha, né? E ela me mandou que ela quer vídeos separados Então, teremos Ai, ela mandou aqui também algumas coisas da Lucy Ó Mandou aqui um Vita C Para dos olhos O que é isso? Ah, um negócio de unha De unha mesmo Ó Caiu alguma coisa aqui, eu acho Aqui dentro Aqui, tá vendo? Ó, ele mandou um negócio sujinho aqui, ó Será que caiu alguma coisa, gente? Ou não Ai, não Isso daqui que vazou, ó Esse negocinho vazou Olha só Vita C E E Em um alcinho de unhas Vão colocando aqui nos comentários O que vocês querem vídeo Temos também aqui mais batom E o que é isso? Ai, amostras Ai, gente Mais batons e amostras Olha só Gente, só batom Meu Deus Eu vou fazer um sorteio depois O que vocês acham? Temos aqui também, ó Gel esfoliante de pepino Da Lucy's Olha Ai, mato a mão, amiga Também é um clareador Com Melaslow Também da Lucy's, ó Eu já tive um creme desse Eu fiz um sorteio com ele uma vez Mas ele é muito bom, viu, gente? Eu não cheguei a usar, né? Mas pelo que eu li dele na época Ele é muito bom, ó Que mais, cara? Que isso? Máscara plástica Black de argila preta, ó Vou fazer uma comparação aí Com aquela da Beira Rainha Aquela outra lá Essa daqui é da Lucy's, tá? Isso daqui é o quê? Ah, o leite de limpeza Também da Lucy's Os dois da Lucy's, ó Ai, meu Deus Que loucura Temos aqui um super kit do Lizena Ó Shampoo O condicionador E ela me mandou também Também, cara Ela me mandou A máscara de cabelo Isso daqui, gente Solto e lisos Tá? Então teremos vídeo aí sim Dessa coleção maravilhosa Dessa kit maravilhosa Muito empolgada, né? Cês também que eu tô empolgada Ih, o que que é isso daqui? Ah, também da Beira Ai, esses saquinhos Esses saquinhos, Marcele Ó Ela me mandou um esmalte muito lindo Vocês sabem muito bem as cores que eu gosto, né? Vocês são, olha Não dá E mandou esse um bocinho de unha Que é lançamento Foi, né? Que ela já acabou a campanha praticamente Lançamento da campanha 3, ó Eu achei bem legal Pra tirar esmalte Tá? Um bocão na bolsa Eu quero a vida E pô, mandou também Uma máscara de bacial De bala de caracol Cara, eu amo máscara Ela mandou essa de bala de caracol Muito legal, ó Vou usar logo Vou usar logo Se eu quiser vídeo Vai botar aqui embaixo, gente E foi só pra mim Aí pras crianças Olha o que ela mandou pras crianças É presente pras crianças Olha, gente Que ela mandou pras meninas Que coisa linda É um cofrinho, Helen Você gostou? Eu gosto É, tá vendo? Mãe, você vai comer rica Do que você gostou? O que é muito rico, amiga É muito rica Ai, mãe Eu amei Você gostou, Helen? Gostei Muito linda, também Amei Olha que fofa E não quebrou, Mãe Já era preocupado com isso Já era preocupado Se o correio ia quebrar A nossa casinha Mas não quebrou, hein? Opa Achei que ficar até bonita De enfeite aqui Nas minhas coisas, hein? Não, gaca não Ai, meu amor Mãe De bilhetinhos fofos De vocês Inclusive Se você quiser me mandar Uma cartinha Vocês me falam Que eu mando um endereço Pra vocês, tá? Não é o endereço da minha casa Mas é o endereço Onde elas enfriam as caixinhas Pra mim Porque aqui em casa Nada chega, minha filha Não sei se na sua também é assim Mas aqui nada chega E é isso, meu amor Já coloca nos comentários O que vocês querem Vídeo Claro que a maioria Aqui vai ter vídeo, né? Principalmente nos batons Porque cada kitzinho Que ela separou É uma linha Não é uma coisa só Entendeu? Então só uma, duas, três Linhas de batons aqui Então se vocês quiserem vídeo Que teremos Obviamente Fica aqui embaixo O teu vídeo Dessa linha aqui Maravilhosa da Lúcia Lizena Que promete Maciez E reduz o frizz Teremos vídeo dele também Enfim, gente Vídeos de tudo Bota aqui embaixo O que vocês querem Primeiro Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar meu like E nem de se inscrever Aqui no canal, tá? Porque semana que vem Meu amor Semana que vem Vai ser surra Esse vídeo Vai ser bem rainha Então se você gosta da abelha Já começa a ir Se inscrevendo aqui no canal Tá bom, meu amor? E não esqueça de ir lá No Instagram Da Marciele Maravilhosa, né gente? Vamos lá Conversa com ela Se você tem interesse De comprar alguma coisa Vocês que são aí Da região de Porangaba Chama lá a Marciele Ela conversa com vocês Manda revista Ela é muito acalchosa Ela é muito maravilhosa Super carinhosa também Tá bom? Um beijo pra vocês E a gente se vê aonde Aonde que a gente vai se encontrar No próximo vídeo Daí Um beijo Até lá Tchau